Na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai ficar num hotel que tem praia artificial. Malu, como é que faz uma praia artificial? Eu não sei nem como é que faz o sabor de churrasco do torcido artificial. Imagina uma praia. A diária, nesse hotel que a Seleção vai ficar, custa 14 mil reais. Cada dia que passa, eu teria que doar um órgão diferente do meu corpo. Eu ia sair de lá numa maca, com um olho só, só os dentes de baixo e sem a mandíbula. Não, que pra pagar tudo isso aqui, fora o meu rim. O hotel tem 264 quartos e 200 serão pra Seleção Brasileira. Cada jogador vai ter um quarto diferente. Peraí, então vão ser 200 jogadores convocados? Porque eu pensei que só podia 22. Nem tem tanto jogador assim no Brasil, me leva também. Mas se eu tiver que pagar, esquece. Prefiro até jogar a Copa do Mundo do Futebol da Rua. Porque ali, pelo menos, o troféu é uma Coca 2 litros.